Música Amigos do programa Momentos de Reflexão Quarta-feira, 8 de maio, nesta sexta semana do tempo pascal Já nos preparando para o próximo domingo Celebrar a ascensão do Senhor Jesus ao céu E nós vamos meditando no Evangelho de Jesus Segundo São João, no capítulo 16, os versículos de 12 a 15 Tudo o que o Pai possui é meu O Espírito Santo receberá do que é meu e vou-lo anunciará Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos Mas não sois capazes de as compreender agora Quando, porém, vier o Espírito da verdade Ele vos conduzirá à plena verdade Pois ele não falará por si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido E até as coisas futuras vos anunciará Ele me glorificará Porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará Tudo o que o Pai possui é meu Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu Pois bem, irmãos e irmãs É o Espírito Santo que ensinará os apóstolos Os iluminará e os guiará na missão e na compreensão do ensinamento de Cristo Jesus prometeu que continuaria com eles Pacientemente até que pudessem chegar à plenitude da verdade É o mesmo Espírito Santo de Cristo Que continua iluminando a igreja e cada cristão no tempo até agora É importante que sejamos dóceis ao Espírito Santo E nos deixemos moldar na verdade do reino Foi aos poucos que Jesus apresentou aos seus discípulos os caminhos do Pai Foi um longo processo de educação chegada a hora da despedida Eles ainda não eram capazes de compreender tudo O Espírito Santo de Cristo O Espírito da verdade deveria terminar o trabalho E levá-los à assimilação completa da verdade O mesmo ele continua fazendo entre nós Levando-nos a viver cada vez melhor as propostas de Jesus Devemos, portanto, reconhecer que não avançamos na vida cristã Pelas nossas próprias forças Tudo é pelo amor de Deus que coloca a iniciativa Acende os corações E dinamiza os processos de humanização da história e da salvação Uma de nossas maiores tentações É acreditar que as grandes transformações Acontecem por nosso mérito Isto não é certo O Espírito do Crucificado Ressuscitado É quem nos torna possível Os processos mais profundos de humanidade e de comunidade Portanto, abramos-nos à ação do Espírito Santo de Deus Tudo o que acontece de bom e de novo na história É iniciativa de Deus Hoje, Jesus nos reafirma O Espírito da verdade vos conduzirá à plena verdade Reconheçamos com humildade Que no interior da vida de cada um de nós cristãos Devemos muita importância à força humana Como se ela fosse capaz de permitir grandes transformações De fato, isto é um engano total É que a força de Deus e a sua iniciativa É que nos coloca na humanidade Uma órbita devida e correta Portanto, aprendamos do mesmo testemunho de Jesus Que o Espírito Santo é quem permite isto Deixemos-nos conduzir, portanto Pela ação do Espírito Santo Em cada gesto, em cada atitude Que nós, como cristãos portadores de fé Levemos a nossa vida com essa certeza Da presença, bem-fazeja, do Espírito Santo Em cada momento da nossa vida Pois bem, irmãos e irmãs Como estamos vendo nos evangelhos desta semana Todos eles vêm nos lembrando da importância Da despedida física de Jesus Do meio dos seus discípulos e da comunidade Mas nos preparando, como preparou os seus discípulos Para a vinda do Espírito Santo Portanto, vamos prosseguir Pedindo ao Espírito Santo de Deus Que nos ajude, de fato A orar com essa certeza Dessa presença de Jesus No Espírito Santo E orando pelos nossos irmãos Os enfermos Profissionais da saúde As pessoas que nos pedem orações Pela paz no mundo E que desça sobre todos E cada um de nós A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém